Música Se eu serei uma pessoa comum, ou se eu serei algo mais na vida, eu preciso seguir com a minha vida, eu preciso seguir com a pintura, a arte. A pintura é tudo para mim e nela eu expresso tudo o que eu sinto, tudo o que eu penso, tudo, tudo o que sinto, tudo o que eu expresso, inclusive os meus sonhos. O sonho tem um papel fundamental na minha vida pessoal e profissional. E eu sei, eu sinto que eu consigo dar formas tangíveis aos sonhos, como ninguém ou como quase poucas pessoas conseguem fazer. Só que é claro que também através de uma técnica que eu domino muito bem a arte da pintura. Vocês sabiam que todo dia eu sinto muito prazer em acordar e ser salvador dali? Música Os sonhos que tenho me fazem uma pessoa única e acredito que eu consigo transportar toda essa força para os meus quadros, misturando realidade e o bizarro. Música Como vocês bem podem perceber, eu gosto de utilizar objetos normais nas minhas obras, mas também misturar com alguns elementos bizarros. Muitas coisas, muito como vocês podem ver aqui. Tem aquelas pessoas que não querem imitar nada e essas não produzem nada, porque isso é impossível. Tudo vem de algum lugar. Tudo tem alguma referência. Os sonhos significam algo muito além do que parece que eles significam. Música Vocês conhecem a paranoia crítica? Eu acho que ele está totalmente ligado ao universo dos sonhos. E é claro, ao meu universo, ao universo das minhas telas. Esse método nada mais é do que uma atitude de pessoas que rejeitam a lógica completamente. As pessoas que, por exemplo, gostam do mundo dos sonhos, elas estão constantemente rejeitando a lógica. Elas vivem num mundo complexo e particular, que muitas vezes só elas têm acesso e controle. O sonho, pra mim, essa é uma pergunta muito difícil, mas eu já sei como responder. Tanto que serei extremamente breve. Que já terminei. Música 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 Música